Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, Moleca Vídeos, beleza? Rap do Def. Meleca, moleca, moleca, é moleca. Samurai RJ vs Red Label, batalha de rap do museu, Peach, Somebody Love. Rapaz, Red Label é um whisky, hein? Red Label. Então, já vamos pro vídeo. Eita, lembrando que foi esse cara, esse rapaz, mandou várias mensagens no Instagram pedindo pra gente reagir, beleza? Valeu pela indicação, vamos reagir pra você. Tudo bom, menino? Desculpa a demora, mas saiu, né? Saiu. Então, vamos pro vídeo. Chega pra cá, meu mano, Red Label! E pra peitar o Red Label, alto nível, quero chamar o Tank Lorde Samurai! Vai da merda! Ei, 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 ei! Vai da merda, vai da merda! Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Já deu, já deu! Vai da merda, vai da merda, vai da merda! Vai! Bate e volta é a batalha, para o hipa que começa. Red Label começa! Energia de geral, vem, 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 vem! SANGUÉ! 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 Hey, por isso mesmo eu pego que treine, sinceramente, agora eu já reino. A diferença é que hoje nascer eu já chego e se esse é o castelo, sem dúvida eu já reino. Não queria falar nada não, porque a rima é linda, o único tatuque que não virou ainda, na verdade, no jogo do rap, mas não prega nada, não tem jeito que o segundo é pra fazer uma rap, que eu sou de quebrada. Tá ligado? Isso é desespero, é direito pra me servir num copinho com duas pedras de gelo. Nossa Senhora! SANGUÉ! 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 Eu tenho que me alimentar Você tá ligado, mano? Aqui você pode ir pra Isso daqui também é show Recebi pra batalhar Diferente de você que for ou vai entrar Opa, caramba, pode quebrar Só fazendo meu rap, já colocando pra sangrar Sabe por quê? Tu é um animal, o único show que você fez Foi ter perdido por sentido nacional Eu perdi, foi da hora, eu vou de bar Mas fui no show, um lugar que você nunca vai dar O cara que cai, pra mim você é otário Você não vai pro nacional, tu vai pra casa do caralho Eu não perdi, eu vou rodar Como é de traçar o trabalho, eu vou te quebrar Sabe por quê? Parece um novo, hein, cara? Depois de se que tu me malestado, aproveitou a oportunidade Parece aquele carro É questão de oportunidade, mano É questão de falar a verdade É questão de se pôr no maqui E não ser escroto Não falar mal do meu corre Inveja nos outros Rapaziada, vou pedir de novo Vai barulho pra batalha, ei Eu não sei dizer nem que deu Que eu tava só curtindo mesmo Caralho, tava bom pra caralho Samurai terminou Que acho que o Samurai foi melhor Barulho e mão pra cima, ei Quem acha que o Red Label foi superior Barulho e mão pra cima, ei Gente, vocês deixem pra mim Por favor No comentário desse vídeo O nome Da música Desse primeiro beat aí Que eu Eu ouvi essa música, gente Eu tinha na minha playlist essa música E eu tô É Nicki Minaj ou não é? Por favor Responda Tomar no cu, velho Ae Equilibrado Vamos jurados Prezar mais volta Jurados no 3 1, 2, 3 O Red Label O Samurai Pra fuder Vamos na mal Demorou, família? Aquela gentileza De quem votar pra um Votar pro outro Só uma mão em cima E segura Quem acha que o Samurai Foi melhor Uma mão em cima e segura Vamos no visual Demorou? Não sei Da hora Pode baixar Pode baixar Gratidão Uma mão em cima e segura Red Lego Samurai Primeiro round Ei Ei Aí Vem 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 Tá ligado Red Lego Eu já tô doidão Eu tô minha vodiquinha Só que agora eu vou te meter tanto Que cê nem vai perder Mas vai ficar tão fudo E vai perder a calcinha Vai chegar na salva Vai ficar 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 na salva Vai bolado Tá ligado, mano? Você é o arrombado Tá com valsa do exército Mas tu não é soldado Eu não sou soldado Eu entendi Porque eu realmente sou matador De eu em si Não gosto da dispar Invesse o papo É só que na verdade Hoje eu faço você vazar Aí falou que eu perco Uma vodiquinha pode pular Agora simplesmente eu vou queria te quebrar Sabe porquê? Hoje eu tô no banco Porque é como se fosse um ano Se irmão me jogou no palco Te jogou no palco Eu te jogo pra fora Cê tá ligado? Essa rima não é da hora Você sabe, mano, que seu verso tudo decora É claro que minha rima não é da hora Sinceramente, na verdade, é você que decora Sabe porquê? Você fica bambuando Eu não sou da hora não Porque eu sou o jogador do ano Cê não é jogador do ano Moleque, mano, cê não lê nem é porra da bula Você não é jogador do ano na semana nem do dia Você é reserva de gandula E você vem com essa tua rima chula Sabe porquê tu vai embora? Na verdade, tu quer gandula Porque eu adoro segurar a bola Tá de satanagem Verso que você faz aqui não é viagem Eu vou embora, que eu não moro aqui, parceiro Uma roupa, minha casa, campeão e asileiro Sinceramente, hoje eu ponzo as que são Com o balão, arredito, a ideia não é nem vida Tem mais qualquer MC pra você enfrentar ainda Terceiro 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 Por vocês, terceiro round está computado Terceiro Terceiro Não, foi tarde Eu vou tentar, três Vai, 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 vai Ele é jurado Isso é grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura É grita hippie, hippie, hippie Mano, você falou muita merda na levada, eu não entendi nada Não é culpa do microfone, é culpa da sua aposta que você chama de improvisada Se eu não for, você não sabe fazer, tá ligado que eu vou te bater Você tá com bigode de cafajete, mas não tá parecido da Gobi no Q Tem que pagar de paz, chegado, calma, topoca Se eu disser só do que agora na cena, você vai ser quebrado Sabe por que hoje na cena? É, claro que é bom, entendido Hoje eu já tô mais que preparado pra acabar com esse fudido Cê matado hoje é me sinto, é frustrado igual o Mussum Só pre-profissional, tá me sinto, não matou nenhum Aqui meu aliado, se tua profissão é essa, você tá desempregado Meu país eu pensado que hoje eu te tiro da lista Faço meu rap mostrando que agora na cena, no ponto de adventista Sabe por que hoje eu digo, desce no rap em vista Então deixa que eu tô matando, meu primeiro da lista É boa O que que você falou? Ninguém entendeu porra nenhuma, por isso foi fato Ninguém gritou, tá ligado, mano? Essa rima vale eternamente Primeiro da lista iludido No rima vale eternamente É, 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 é Usando rima da Batalha do Pelé Mas que cara escroto, não deixa que eu venha acabar com esse baloto Sabe por que eu voto pra fuder? Meu ministro tem que tá gozando com o pau dos outros É que é você Amigado, você que é escroto usa a minha rima E eu que tô gozando com o pau dos outros Futa com o marinho, a batalha com o Pelé A rima fui eu que fiz, uso ela quando eu quiser Caralho Só que já mojão de fato que o clima tá favorável Sua rima é um lixo sim, só que ela não é reciclável Caralho Só que eu não rimeço uma vez, isso não é Duas vezes não Barulho que eu vou tocar Caralho, você é louco, cuzão Família, a resposta é de vocês, né, mundo? Quem acha que jogou no terceiro round, RedLemon foi melhor, barulho e mão pra cima? Talvez o argumento... Quem acha que o Samurai foi melhor, barulho e mão pra cima? Por vocês, Samurai, vou no júri técnico, jurados no três, um, dois, três Samurai, Samurai tá na próxima Barulho que RedLemon, olha o cara Os argumentos dele foram muito bons, ele respondeu muito bem, né, mas eu acho que pra mim passou um pouquinho... Também achei, presta atenção nas rimas, por isso que eu tava assim, oi, de oi pequeno Mas o Samurai respondeu muito bem, velho Ele tá vindo com argumento e o Samurai tá vindo com fato, né? É, mas mesmo assim, mas mesmo assim, aquela outra que ele começou imitando o menino Não falou nada, só vingou o final do Iludido novamente A galera, uh, gritou, mas na rima dele em si não teve nada demais ali No caso, no terceiro, no terceiro, deu pela plateia, né, e os dois jurados, né? Foi 3x0 Eu não sei se é... Eu gostei, beleza, muito top a batalha Discutem, discutam aí esse assunto Se vocês gostaram, deixem embaixo do like aí, se inscrevam no canal, foi top, top mesmo Tamo junto, é nóis e fui